Fala galera, aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, esse vídeo aqui é mais um comunicado aí que dia 16 estreia aí no Japão, a segunda temporada aí de Kimetsu no Yaba. Na verdade aí é um filme que vai durar aproximadamente 1 hora e 50 minutos. É isso mesmo, teremos aí praticamente aí digamos a parte do trem, quem assistiu o mangá, quem leu o mangá na verdade sabe que a parte do trem aí onde Tanjiro e seus amigos estão junto com o Pilar do Fogo. E também a Nezuko não tirando ela aí de parte. No caso aí, então contando 5 personagens aí importantes, digamos 5 caçadores de demônios que vão estar aí nesse trem. E uma história muito, muito, muito interessante. Porque também aí no final aparece uma lua superior, é isso mesmo. Então assim, a primeira luta de Tanjiro com uma lua superior. E é muito, muito, muito incrível e muito emocionante. Não poderia assim ter uma segunda temporada dessa forma como vai ser feito aí nesse filme. No caso, estreando aí dia 16 de outubro no Japão. E aí no Brasil, eles dizem que vai ser a estreia em 2021. Mas acredito que muitos sites aí vão estar conseguindo fazer a legenda bem antes aí do esperado. Então possivelmente ainda esse ano a gente aí possa estar assistindo aí no caso a segunda temporada de Kimetsu no Yaba. E galera, não vim aqui para dar spoiler. Mas além de ser muito emocionante, vai ser também bem triste. Que conheceremos aí um pouco, ou digamos 50% da vida aí do Pilar do Fogo. E muitas peças vão estar se encaixando aí quem só assistiu a primeira temporada e não leu o mangá. Beleza? Então o vídeo é mais informativo falando sobre isso. E se eu conseguir, galera, algum link, algum site que tenha aí já legendado. Eu faço um vídeo aí explicando onde vocês podem estar assistindo, beleza? Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando com todos os seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Como vocês já sabem, um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!